Essa mina é mó safada e gosta do madalão Quando eu solto o beat ela desce Essa mina é mó safada e gosta do madalão Quando eu solto o beat ela desce Essa mina é mó safada e gosta do madalão Quando eu solto o beat ela desce Desce, essa mina é mó safada e gosta do madalão Quando eu solto o beat, ela desce Desce, essa mina é mó safada e gosta do madalão Quando eu solto o beat, ela desce Desce, essa mina é mó safada e gosta do madalão Quando eu solto o beat, ela desce Essa mina é mó safada e gosta do madalão Quando eu solto o beat ela desce Essa mina é mó safada e gosta do madalão Quando eu solto o beat ela desce Essa mina é mó safada e gosta do madalão Quando eu solto o beat ela desce O bum desce essa mina é nossa fada e gosta do madalão Quando eu salto o beat ela desce O bum desce essa mina é nossa fada e gosta do madalão Quando eu solto o beat ela desce, desce essa mina, é mó safada e gosta do madalão Quando eu solto o beat ela desce, desce essa mina, é mó safada e gosta do madalão